Fala galera, beleza mano? Tamo aí, mais um videão. Hoje vim passar pra vocês a config que eu uso pra fazer drift no Logitech G923, beleza? Essa é só, no caso dos Logitech, é só pro 23, por causa que os G29, G27 e os outros aí, G920, G25, a galera recomenda usar o LUT, mano. Mas no G923 eu testei e eu não uso o LUT, porque, cara, o volante ficou, tipo, muito leve, daí pra ficar razoável eu tive que aumentar, tipo, 150%, daí, cara, eu desisti. Fui procurar uma config que ficava melhor, até porque a galera usa o LUT, porque o volante fica dando umas travadas no meio da transição, ou enfim, e aí, né, acaba ficando muito ruim de fazer drift. Então, eu fui testando, testando, e eu cheguei nisso aqui. Vocês devem ter se perguntado por que eu tava na outra tela, eu já vou voltar lá. Cara, basicamente, a única coisa aqui que eu uso é o ganho, deixo aqui em 100%, é só isso, o resto tudo desligado, tudo, tudo, tudo desligado, zero, isso aí. Aqui, por que que eu tava nessa tela? Galera, vocês estão vendo aqui, tudo normal, configuradinho, pá, agora no freio tem essa gama aqui, ó, que tá em 2 o meu. Por quê? Porque se eu deixar em 1, por exemplo, eu vou pisar só o suficiente pra começar, tipo, o pedal ter uma pressão suficiente pra eu sentir, assim, realmente tá freando. Vocês podem ver? Meio pé, basicamente. Aqui do ladinho aqui, ó, dá pra ver também mais ou menos, ó, ali não mexe se eu aumentar a gama, por exemplo, eu vou botar em 5 a gama. Ó, tô pisando a mesma quantidade aqui, e tá só um tiquinho. Então, isso aqui, só que também se eu for pisando aqui, ó, já tá quase no final, e quanto mais eu pisar, daí vai dando pulo, podem ver. No comecinho ele vai mais liso, depois vai dando os pulos, tá ligado? Mas por que eu uso 2? Por quê, cara? Se eu usasse só 1, por exemplo, você tá no meio do drift, lá, pá, 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 aí você vai dar um left foot break, ou qualquer coisa assim, você vai pisar um pouco, cara, o carro pode, como você vai, no meu caso, né, como eu vou pisar mais ou menos isso aqui, normalmente, o carro pode acabar rodando, ou, enfim, dando uma balançada muito forte, E aí, pra isso, eu acabo usando 2, aqui de gama, porque daí eu vou pisar aqui, cara, é praticamente metade, na verdade, teoricamente é pra ser metade do que tava antes. Então, com isso aqui, cara, o carro não vai balançar ou rodar. Aí, se pisar mais, obviamente, você pisa mais, mas aí, é só pra deixar, tipo, mais liso o drift, assim, sem balançar nem nada. E, cara, passa aí pra vocês também a config que eu uso de corrida, mas aí, já não é meu foco principal, então, pode ter coisa melhor. Ah, na verdade, deixa eu só falar aqui um negocinho que eu esqueci, que aqui do Force Feedback, se você quiser mais realismo e tal, Essa aqui é mais uma config, tipo, pra você, tipo, andar mais liso, não ficar sofrendo muito com as coisas da pista e tal. Mas, se você quiser mais, um pouco mais de realidade e tal, você pode aumentar aqui os efeitos. O efeito da zebra aqui, o kerb, pode deixar aí de 30%, uns 50%, não é nada absurdo. Só porque eu deixo desligado? Porque a maioria das pistas não tem zebra, e as que tem, não faz muita diferença também. Então, eu deixo desligado. E aqui, os efeitos da pista mesmo, os road effects, você também pode deixar aí 30%, 50%, quanto você quiser. Mas, eu deixo assim porque, às vezes, o volante fica vibrando, tipo, desnecessariamente, tá ligado? E aí, pode acabar atrapalhando. Se fosse, por exemplo, um Direct Drive ou um Thrustmaster ali, um Belt, aí eu acho que você pode deixar. Na verdade, eu não sei, eu não fui atrás das configs dos outros volantes, mas eu acredito que isso aqui não vai atrapalhar. Mas, no caso do G923, eu acho que até para os G29 e tal, é interessante deixar no zero, pra você não ter problema do volante virar, do nada, essas paradas assim. Tá ligado que acontece, né? Bom, agora o config de corrida, vocês podem ver aqui, eu deixo, ganho 100% também. Isso aí, daí, se precisar, eu tenho o botão bindado aqui, pra aumentar ou diminuir, eu geralmente não mexo. Aqui, no pós-processamento, eu uso o Center Boost Range aqui, porque, às vezes, quando você tá lá, o volante no meio, quando você tá com o volante reto, né? Ele vai ficar meio, muito levinho no meio e tal, então, eu aumento isso daqui pra deixar o volante mais pesado no meio, pra não ficar aquele volante solto. 30% de filtro, que eu não faço a maior ideia do que isso aqui faz, mas eu uso 30% e nunca deu nada, sei lá. Você pode testar, deixar isso aqui zerado também, porque, como eu falei, a corrida não é o meu forte. Os efeitos aqui, eu já uso 60% de zebra, 35% da pista. Isso aqui é, tipo, por exemplo, quando o seu carro sai de frente, tá ligado? Eu deixo 50%, mas se você deixar zerado, você também sente. O ABS, eu deixo em 30%, que ele vai dar só meio que umas tremidinhas. E é basicamente isso daí. Aí tem isso aqui, que tá em 1%, que eu acho que não deve fazer diferença nenhuma. Então, mano, eu confio de corrida, se você quiser testar, você pode testar, mas, assim, é mais pra você ter uma base mesmo, porque o meu foco é mais no drift. Então, se você quiser copiar alguma, copiar essa aqui. E fique feliz aí fazendo seus driftão. Se você tiver com problema lá no freio também, bota aqui 2 ou até um pouco mais. Mas eu não recomendo passar muito de 3, porque, ó, por exemplo, 3, eu vou pisar a mesma quantidade antes. Ó, 3 vai muito pouquinho, aí você vai ter que pisar muito, daí, tipo, dali pra frente, fica, fica dando uns pulos muito grandes aqui, a barrinha. E aí, você pode acabar, você vai pisar a mínima coisa a mais e vai dar, tipo, daí vai, também vai balançar muito o carro. Então, mano, era isso aí, bem rapidinho o vídeo de hoje aí, só pra falar pra vocês mesmo, minhas config. E é nóis, mano, deixa o likezão, se inscreve que vai continuar aí, começar a ter mais conteúdo já cedo e tal, as paradas. É nóis, valeu e falou!